Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta, o que é um bem público? Acompanhe com a gente. Em meio à corrida para desenvolver uma vacina contra a pandemia de Covid-19, surgem diversas discussões. Primeiro, sobre os custos relacionados à disponibilização desta vacina. E o segundo é até mesmo disponibilizar a vacina como um bem público global. No entanto, o que é um bem público? Hoje eu discuto com vocês a interpretação e a definição econômica deste conceito. Nós já vimos aqui no canal e discutimos que quando incorremos em externalidades, há uma ineficiência locativa de mercado. Ou seja, o mercado não produz a quantidade ótima, a quantidade eficiência. Motivo pelo qual justifica a aplicação de uma regulação ou atuação do governo. No entanto, a grande pergunta que fica é, mas quando é que o governo deve produzir e deve atuar? Cuidado! Antes de responder essa pergunta, não confunda bem público, que tem uma definição econômica estrita, bem definida e bem clara, com todos os bens e serviços que são providos pelo governo, através do pagamento de impostos. Esta é a primeira diferença que eu quero que você saiba bem. Bem público não necessariamente corresponde a todos os bens e serviços que são providos pelo governo, através de impostos, tributos ou contribuições. Portanto, vamos lá, vamos entender melhor esta definição de bem público. Um bem público é uma mercadoria que possui um baixo custo de disponibilização para ser consumido. Além disso, uma vez que ele é disponibilizado para consumo, é muito difícil impedir com que as pessoas consumam aquele bem. Dada estas características, em outras palavras, os mercados acabam ofertando quantidades insuficientes de bens públicos. Mas vamos melhorar esta definição. Vamos melhorar complicando. O que eu estou querendo dizer? Um bem público tem duas características que devem ocorrer de forma concomitante, juntos. Ou seja, deve ser um bem não rival e não excludente. Peraí, Haroldo, o que é isso? Quando eu falo o princípio de não rival, o ato de eu estar consumindo não reduz a quantidade disponível de consumo para uma outra pessoa. Além disso, eu estou querendo dizer em economês que, dado um nível de produção, o custo marginal de produção, o custo marginal de uma unidade adicional é muito próximo de zero no caso deste bem. Mas, Haroldo, explica melhor esse negócio de não rival. Pessoal, o ato de Haroldo consumir uma parcela da defesa nacional, se beneficiar do serviço da defesa nacional, não reduz a quantidade que vai ser consumida pela Keisiane. O fato de mim, Haroldo, assistir ao canal da CNN não significa ou que eu vá reduzir a quantidade que a Keisiane vai assistir de CNN. Ao mesmo tempo, pense em um poste de luz. A quantidade de luz que eu estou consumindo não reduz a quantidade de luz que a Keisiane também vai consumir. Diferentemente de uma maçã, se eu como uma maçã, eu estou reduzindo a quantidade disponível para consumo de uma outra pessoa. Portanto, ele é um bem rival. Pessoal, eu comentei e dei alguns exemplos relacionados a bens que são não rivais. Falei da defesa nacional, comentei o caso da luz de um poste, falei dos canais de TV. Agora, nós vamos comentar a outra característica de um bem público. Não excludente, que é a mesma coisa que dizer, não exclusivo. Toda vez que você ouvir a expressão de um bem não excludente, não exclusivo, significa que você não pode impedir, ou na prática não consegue impedir, o consumo das pessoas em relação àquele bem. Desta forma, é muito difícil cobrar por aquele bem ou serviço, uma vez que você não consegue impedir o consumo daquele bem ou daquele serviço. Desta forma, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, um bem que é não excludente, é o bem onde não se pode privar o seu consumo, e não há necessariamente um pagamento direto para a obtenção e o uso daquele bem ou serviço. Vamos dar aqui alguns exemplos. Lembre-se que comentei com vocês sobre o caso do canal da CNN. Ele é não rival. Por que é não rival? O fato de eu estar consumindo não impede que a Keisiane consuma, assista a CNN na sua casa. Mas veja que ele é excludente. Por que ele é excludente? Se eu não pagar a TV a cabo, eu não terei acesso àquele serviço. Então, toda vez que nós falarmos de um bem não exclusivo, não excludente, é quando eu não consigo impedir o consumo, tal como do primeiro exemplo que dei com vocês, que era o da defesa nacional. Eu não posso impedir o Felipe, não posso impedir a Keisiane, efetivamente, de serem beneficiados pela defesa, pela segurança nacional. Pessoal, vamos ver se vocês entenderam efetivamente o que significa não rival e não excludente? Vamos começar com dois exemplos, sendo o primeiro exemplo, um biscoito, um cookie. Pense o seguinte, ele é um bem rival. Por que? Se eu comer este cookie, eu estou impedindo uma outra pessoa de comê-lo. Simples assim. No entanto, ele também é excludente, porque o dono da padaria, o dono da confeitaria, pode nos privar de comer este biscoito, este cookie, caso não façamos o pagamento. Portanto, aqui, um biscoito, um cookie, é um exemplo típico de um bem que é rival e também é excludente. Vamos ao nosso segundo exemplo, peixe no mar. Pense comigo, ele é um bem rival. Rival, afinal, se eu pescar determinado peixe, eu estou reduzindo a quantidade disponível para consumo de um outro pescador que se aventurar nesta brincadeira da pescaria em alto mar. No entanto, essa brincadeira de pescar em alto mar, ela é não excludente, porque é praticamente impossível impedir que as pessoas façam essa atividade em alto mar. Então, peixes no mar, como estava falando como exemplo, é um típico exemplo de um bem que é rival, mas é não excludente. Bom, então nós estamos aqui formando as bases para explicar efetivamente o que é um bem público. E você entendeu, para que um bem seja considerado bem público, ele precisa obrigatoriamente ter duas características, ser não rival e não excludente. Já comentamos diversos exemplos aqui de bens públicos, mas só para enfatizar, guarde bem, iluminação pública e defesa nacional. Esses são os clássicos e típicos exemplos de bem público. No entanto, onde é que surge o problema de um bem público? Lembre-se daquela característica de que é impossível privar o consumo de alguém neste mercado, é impossível privar com que o indivíduo consuma aquele bem ou aquele serviço? O que acontece neste caso? Você pode ter pessoas que vão pagar e outros que simplesmente vão pegar carona. E este efeito do pegar carona, uma vez que é impossível cobrar por aquele bem ou serviço, é o que nós chamamos de free rider. Este é um problema econômico e que surge justamente da discussão de bem público. E este é o problema do carona, o problema do free rider. Ou seja, é o consumidor que não paga por um bem ou serviço na expectativa de que outros consumidores o façam e mesmo assim usufrui e se beneficia daquele bem ou serviço. Quando nós temos bens públicos, esses bens dificilmente serão ofertados pelo mercado. Por quê? Se forem ofertados pelo mercado, será ofertado de uma forma ineficiente. Uma vez que você não consegue impedir, que você não consegue cobrar por aquele produto, por aquele bem ou aquele serviço. Portanto, quando o mercado resolve ofertar um bem público, nós temos como resultado uma ineficiência social. Ou seja, um volume, uma quantidade ofertada, muito aquém daquela que seria a ótima e de equilíbrio de mercado. Mas, Haroldo, por que as empresas vão ofertar menos? Principalmente pelo problema do carona. Uma vez que você não consegue impedir o consumo. Uma vez que você não consegue efetivamente cobrar de todas as pessoas. Pensando nisso, bens públicos são tipicamente fornecidos pelo governo. Mas por quê? Porque o governo pode estabelecer impostos ou tarifas para que todos paguem pelo uso daquele bem ou serviço. Pessoal, tem um ponto interessante sobre bem público e que gostaria de comentar. Eu falei com vocês o fato de que, num mercado livre, não haveria oferta de bens públicos. Portanto, o governo faria o oferecimento de um bem público. No entanto, geralmente, nós acabamos tendo uma situação específica. Um grupo de voluntários se organiza para oferecer um bem público. Mas, peraí, como assim, Haroldo? Os exemplos típicos dessa situação, que é lá explorada pela economia comportamental, é quando uma comunidade se reúne, por exemplo, para construir uma escola. Quando uma comunidade cria o seu próprio mecanismo de segurança. Enfim, são diversos exemplos que vão, desde a comunidade também, fazer a limpeza, por exemplo, de uma barragem. E todos vão se beneficiar da limpeza da barragem, da limpeza do rio e por aí vai. Há um ponto muito importante que eu gostaria de reforçar. Nós comentamos que a definição econômica de bem público é todo bem, que é não rival e não excludente. Cuidado, mais uma vez, vou reforçar o que já mencionei. Não confunda bem público com todo bem que é fornecido pelo governo através da cobrança de impostos, tarifas ou contribuições. Aliás, você percebeu que a definição econômica de bem público envolve não rivalidade e não excludente, não disputável. É um pouco diferente da definição jurídica de bem público. Para aqueles que tiverem curiosidade em conhecer a definição jurídica de bem público, fica aqui a minha sugestão para consultar o artigo 99 do Código Civil. Bom, pessoal, hoje discutimos a definição de bem público. E você já deve ter percebido que um bem público constitui uma falha de mercado e que é explorado justamente no contexto de externalidades. E, mais uma vez, você percebeu que em livre mercado um bem público não seria ofertado de forma eficiente, mostrando que, neste caso, a mão invisível de Adam Smith não levaria a um ótimo de mercado, a um ponto eficiente de comercialização. That's all, folks! Isso é tudo, pessoal! Só para fechar, uma provocação. Quanto mais mundiais os bens públicos, será que eles não são mais difíceis de serem obtidos? Fica essa minha provocação justamente em relação à vacina. E se você gostou, não esqueça de curtir e nos acompanhar. Valeu!